Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal. Bem, no vídeo de hoje quero mostrar uma novidade que os pesquisadores acabaram de encontrar e quem nunca ouviu falar da fonte da juventude ou muitas pessoas que gostariam de ficar novas novamente e essa novidade que eu vou mostrar para você hoje eu acredito que vai deixar você muito intrigado porque é uma nova tecnologia que pesquisadores acabaram desenvolvendo que é conseguir rejuvenescer as pessoas. E se você quiser saber mais sobre isso, fique aqui que eu já mostro para você, ok? Eu acredito que você já tenha ouvido falar muitas vezes sobre a clonagem que já aconteceu há muito tempo foi da ovelha Dolly e também de outros tipos de tecnologia que envolveriam as células-troncos que são células que são responsáveis para fazer a formação de órgãos e que foi muito estudado e que apesar de todo esse tipo de avanço de tecnologia não foi suficiente para poder atender as expectativas dos cientistas uma vez que é um método muito complicado e também traz grandes consequências e que esse tipo de experimento não acaba dando muito certo. O principal objetivo dos cientistas é conseguir fazer uma técnica que seja possível fazer o tratamento de muitos tipos de doenças ocasionadas pelo envelhecimento das pessoas como problemas de diabetes, doenças cardíacas e também distúrbios neuróticos ocasionados pelo avanço da idade das pessoas. E agora pesquisadores da Inglaterra acabaram de descobrir uma nova técnica que foi possível fazer o rejuvenescimento das células de uma mulher com a idade de 53 anos e que com essa técnica conseguiram fazer com que as células dela fossem equivalentes a uma pessoa de 23 anos. Um método que foi criado no Japão em 2006 chamado IPS consistia em colocar células em substâncias químicas por 50 dias e que o objetivo era transformar essas células em células-tronco para poder fazer o tratamento das pessoas. Com a observação desses tipos de células, eles descobriram que com a menor exposição dos produtos químicos que as células acabam se transformando se rejuvenesciam e que ficavam com as características de 30 anos a menos. Esse tipo de estudo ainda está em experiência, mas pretende-se inicialmente utilizar para fazer tratamentos em pessoas que sofreram algum tipo de acidente, cicatrizações ou até mesmo queimaduras. Essa é uma novidade que os cientistas acabaram descobrindo por acaso e que pode trazer muitos benefícios para as pessoas de todo o mundo, visto que a tecnologia e também as pessoas capacitadas acabam de descobrir novas técnicas para poder diminuir o sofrimento, trazendo mais qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Bem, e se você gostou dessa novidade, eu gostaria que você deixasse seu like, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo novas notícias e também novidades que eu acabo postando aqui, ok? Muito obrigado!